Olá meus amigos, um dia de muita pá para todos nós, é sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos hoje exatamente 6 de agosto de 2021, hoje nós estamos reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas de Allan Kardec, nós estamos em Manifestações dos Espíritos, primeira parte hoje nós vamos estudar o item 35, nós estamos no, é o sub-item 35, nós estamos no item 6 intitulado Médiuns, então nós estamos estudando sobre os Médiuns, vamos fazer a nossa oração É sempre, amado Mestre Jesus, motivo de muita alegria essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, de estarmos estudando e principalmente em poder compartilhar os nossos estudos com tantos outros irmãos nesse nosso país, nesse nosso planeta Terra, afinal Jesus, todos nós estamos com muita saudade de Ti, estamos com muita saudade das lições morais, lições que nos faz realmente compreender a nossa essência assistência espiritual que somos, nós te rogamos sempre o amparo, a inspiração e que a espiritualidade amiga, esses irmãos queridos que aqui estão, possam mais uma vez em teu nome nos inspirar, nos conduzir, porque sem a assistência espiritual, Senhor, não temos a capacidade de realizar o trabalho e o estudo reconhecendo a nossa pequenez e a nossa dificuldade, muitas vezes, em compreender lições tão divinas Graça te damos, Senhor, e que os amigos espirituais possam nos conduzir Então vamos lá, item 35 Ainda retratando sobre os médios As relações entre os espíritos e os médios se estabelecem por meio dos respectivos perispíritos Então olha o que ele diz, as relações entre os espíritos e os médios se estabelecem por meio dos respectivos perispíritos Então é perispírito a perispírito, perispírito do médio com o perispírito do espírito comunicante A facilidade dessas relações, que é o que nós falamos sobre o expansivo Que as pessoas entendem que o perispírito vai crescer, 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 crescer E nós pegamos o conceito do expansivo, ou seja, que se comunica facilmente com os outros Tá bom? Então esse expansivo é desse movimento de se comunicar O médio, ele tem essa capacidade, esse corpo perispiritual expansivo Essa facilidade em comunicar-se com o perispírito do outro Porque o fenômeno acontece de perispírito a perispírito A facilidade dessas relações depende do grau de afinidade existente entre os dois fluidos Alguns deles se combinam facilmente, enquanto outros se repelem Desse modo, não basta ser médio para que uma pessoa se comunique indistintamente com todos os espíritos Há médios, ou seja, existem médios que só podem comunicar-se com certos espíritos Ou com espíritos de determinadas categorias E outros que não o podem, a não ser pela transmissão do pensamento Sem qualquer manifestação exterior Então vamos aqui no miudinho, no ticadinho do Jaraqui Ele tá definindo, ele tá colocando limite Então o fato de ser médio não quer dizer que todos os médios terão a mesma capacidade mediúnica Não Porque como é um fenômeno no perispírito Nós temos corpo perispiritual que tem uma facilidade para se comunicar com o outro plena Temos outros só 20%, temos outros só 15%, temos outros que só conseguem com determinado tipo de espíritos Com o seu corpo perispiritual, daí a limitação Então olha só aqui, olha Alguns deles, deles quem? Dos perispíritos Se comunicam facilmente Essa combinação fluídica Alguns deles se combinam facilmente Enquanto outros se repelem Não há combinação E gente, quando você fala em combinação fluídica Não pensa em grau de evolução Pensa em capacidade mediúnica Tá certo? Alguns deles se combinam facilmente Enquanto outros se repelem Desse modo Não basta ser médio Para que uma pessoa se comunique Indistintamente com todos os espíritos Ah, ele é médio e ele tem capacidade de se comunicar com todos os espíritos Não Há médios Ou seja, existem médios Que só podem comunicar-se com certos espíritos Ele não tem essa maleabilidade perispiritual Ou com espíritos de determinadas categorias Só consegue naquele nível com aquela categoria Outro não consegue E outros Outros perispíritos, né? Que não o podem A não ser pela transmissão do pensamento Então Há casos de médios Que não há essa combinação fluídica Vamos dizer assim Ele diz aqui Ele fala assim Olha que interessante isso aqui E outros que não podem Não podem Não tem como se comunicar A não ser pela transmissão do pensamento Que aí já não há Vamos dizer O que eu entendo aqui É que não há uma combinação agora Perispírito a perispírito Mas apenas uma o quê? Transmissão de pensamento Que é o que nós vamos chamar do médio intuitivo Que é aquele que nós vamos chamar De todos nós somos médios em um grau qualquer Vocês estão vendo aqui a diferença? Que ele colocou? Então Há médios que só podem comunicar-se com certos espíritos Ou Ou Com espíritos de determinadas categorias Vírgulas Vírgula E outros Que não podem Não podem se comunicar com perispírito A não ser pela transmissão do pensamento Sem qualquer manifestação exterior Ele capta o pensamento Mas ele não sente dor Ele não Ele não movimenta Ele não Ele não há uma modificação física No médio Entendeu? O que a titia está querendo dizer com essa modificação física? Há determinados médios Quando entrem em um transe Você olha para ele Ele está totalmente modificado Organicamente Você olha O rosto pode estar contraído Ele chora Ele se contorce Ele sente dor Dependendo da comunicação Como também Se é um espírito nobre Você olha para o médio Parece que ele está emitindo luz Tamanha paz Que ele transmite No seu semblante Esse outro aqui O que ele fala Pela transmissão do pensamento Não acontece nada disso É transmissão de pensamento Que é o que nós vamos chamar de intuição No caso da transmissão de pensamento Fica mais difícil Sim, fica mais difícil Para quem não se conhece Que é o caso do ser humano O ser humano não busca esse autoconhecimento E que nesse processo do autoconhecimento Ele tem capacidade de identificar O que é dele E o que não é dele Porque se ele se conhece Agora tem um outro ponto também Como nós entramos Aí entra uma palavra Sintonia Então quase sempre eu entro em sintonia Com os espíritos Que comungam do mesmo pensamento Do mesmo ideal Então é tão parecido A inspiração dele Que eu tenho dificuldade De identificar Se é meu Ou não Por quê? Porque os ideais São os mesmos Entende? Vamos supor Que eu sou uma criatura Que estou fazendo trabalho no bem Me esforçando Estou estudando Estou ali trabalhando Eu posso receber uma inspiração Para o trabalho E eu talvez não venha identificar Que aquilo tenha sido realmente Uma transmissão de pensamento Mas se ainda assim Eu faço um estudo E realmente conheço As minhas limitações A minha forma de pensar Eu consigo identificar Por que a gente consegue identificar? Gente Porque o pensamento Ele chega pronto Ele não é elaborado O pensamento Uma transmissão de pensamento Ele chega pronto Quando é construção minha Eu vou elaborando Aquele pensamento Então se de repente A coisa chega pronto Desculpa Mas isso daí É notório Por exemplo Você vê algumas pessoas Que são compositor Então quando está compondo Ali uma música Ele quase sempre percebe Eu vi uma reportagem Do Almi Sater Ele disse que aquela música Ando devagar Porque já tive pressa E leve esse sorriso Ele disse que essa música Não é dele Porque foi muito rápido Chegou tudo pronto Então você vê Que não há uma elaboração É algo que é inspiração Que chega Você só passa para o papel Agora que é Nesse caso Fale Lúcia Nesse caso da intuição Isso não seria Não poderia ser Inclusive Um futuro A evolução De todos os médios Sim Esse é o processo A intuição É Esse exercício De mediunidade É exercício Porque lembra Lúcia Nós somos espíritos Habitando um corpo físico Então o que me limita E o que me dificulta Em conversar com os desencarnados O fato de eu estar No corpo físico Limitado Porque o corpo físico Ele me limita A cinco sentidos Se ele está encarnado Ele tem um organismo Esse organismo Perespiritual Nós estamos falando aqui Do fenômeno Da comunicação Em que você Olha e vê Que existe um espírito Atuando sobre o médium Esse é um fenômeno De comunicação Comunicação O processo Da transmissão Do pensamento É um diálogo É um diálogo Não é isso Para eu atender Um espírito Ainda estamos Nessa condição Entendeu? Daí nós chamarmos De médium Na transmissão De pensamento Nós temos até Dificuldade de entender Se é nosso ou não Ele diz assim E outros que não podem A não ser Pela transmissão Do pensamento E uma vez Que é transmissão Do pensamento Ele diz Sem qualquer Manifestação exterior Não há Nenhuma manifestação Exterior De que ali Tem um espírito É pensamento A pensamento Sub-item 36 Mediante Assimilação Assimilação Dos fluidos Perispiríticos Olha só Olha aqui a palavra Mediante Assimilação Dos fluidos Perispiríticos O espírito Se identifica O espírito O comunicante Se identifica Por assim dizer Com a pessoa Que ele deseja Influenciar Influenciar Não só Ele transmite O seu pensamento Como também Chega a exercer Sobre ela Uma influência Física Lembra que ainda A pouco eu falei A contração muscular Facial O movimento Das mãos O movimento Das pernas As vezes Se curva As vezes Até a voz Modifica Então a todo O movimento Físico Então ele diz A exercer Sobre ela Uma influência Física Fazê-la Agir Ou falar A sua vontade A vontade de quem? Do espírito Obrigá-la A dizer O que Ele queira Obrigá-la A dizer O que ele queira Tia É sempre assim Obrigado Quando você se sente Obrigado A É um processo De subjugação Tá Você está Obrigado A No caso do médio Disciplinado Estudado Exercitando a faculdade Mediúnica Ele é o filtro Ele pode sentir Toda a vontade De falar Mas é ele O responsável Pela comunicação Então ele pode falar Ou não A tia é médio Ostensivo Quando nós estávamos Em reuniões Mediúnica E quantas vezes Espíritos queriam dizer E eu não dizia Porque eu estaria Colocando Amigos Às vezes Em condição Muito dolorosa Eu me lembro Uma vez Um espírito Comunicante E esse eu passei Talvez hoje Eu não viesse a passar Realmente essa mensagem Mas ele olhou Para o dirigente E disse assim Eu te conheço Muito bem Aqui tu falas Bonito Mas à noite Eu sei para onde Tu vais Então é muito doloroso Esse tipo De comunicação O dirigente Ficou muito Tadinho Não era que ele saia De casa à noite Não Era o momento Do sono Da emancipação dele E ele Como ele sentiu muito Então ele deve Recordar os sonhos Que ele tinha Então a gente tem Que ter muito cuidado Então a gente não pode Realmente passar tudo Daí a gente diz Que o médium Ele é o filtro Ele está ali Para filtrar Então ele diz assim O espírito Se identifica Por assim dizer Com a pessoa Que ele deseja Influenciar Não só lhe transmite O seu pensamento Como também chega A exercer sobre ela Uma influência física Fazer-la agir Ou falar A sua vontade Obrigá-la a dizer O que ele queira Servir-se numa palavra Dos órgãos Do médium Como se fossem Os seus próprios órgãos Pode enfim Neutralizar a ação Do próprio espírito Da pessoa influenciada Neutralizar a ação Do médium E paralisar O seu livre-arbítrio Pode Pode No processo De subjulgação Basta lá A gente ler O livro Dos médiums E a gente vai ver Lá a subjulgação Os espíritos Bons Se servem Dessa influência Para o bem E os maus Para o mal Os bons Nunca te obrigam A nada Você não quiser Eles não vão Você vai ter Que me dar passagem Não Isso não existe Mas de que Que você está falando E coloca a dúvida Para me entender Deixa eu colocar o óculos Porque quando eu estou Sem óculos Eu escuto menos Não Não Vou voltar aqui O texto Numa palavra Os órgãos do médium Como se fossem Seus próprios órgãos Pode Pode Enfim Neutralizar A ação Dos próprios espíritos Da pessoa Influenciada E paralisar O seu livre-arbítrio Os espíritos Bons Se servem Dessa influência Para o bem Qual a influência? Podem paralisar O livre-arbítrio E neutralizar A ação Do próprio espírito Da pessoa Sim O espírito Não pode incorporar Um espírito superior Ele não pode fazer Até mesmo Aplicação de paz A gente não vai ver O Emmanuel Dando palestra Através de Chico Xavier Pode Ok Ele está se servindo De todos os órgãos? Está A pergunta é Ele está Obrigando Chico Xavier A fazer isso? Essa é a diferença Entre o bom e o mal Ele se serve dos órgãos Da faculdade Mas ele não subjuga Ninguém Agora Quando a gente diz assim Paralisa o livre-arbítrio Você para para pensar Quando o nosso querido Chico Entra no transe Que o nosso Emmanuel Fazia palestras Através dele Quem que estava falando? Era Emmanuel E o Emmanuel falava Que ele Quer Só que é para o bem Nessa hora O Chico está totalmente O que? Passivo O próprio Chico Diz assim Quando ele estava Psicografando o livro Renúncia Muitas vezes Ele não queria Que o personagem sofresse Mas o personagem sofria Ele tinha que continuar Psicografando Entendente? Agora só que é para o bem Agora ainda assim No início de tudo isso No processo de subjulgação O espírito perverso Não chega e diz Olá Lígia Tudo bem? Eu vou lhe subjugá-la Você vai se ajoelhar Ah mas eu não quero Ah você não quer? Já o espírito superior Não Há toda Uma preparação E detalhe Se o médium Não se moralizar Ele nem vem Porque eles não podem Falar por boca suja Então é uma diferença Enorme Não dá para comparar Eles se servem Dessa influência Qual é a influência? A ação que eles podem ter Sobre o médium Trinta e sete Os espíritos podem manifestar-se De muitas maneiras Mas apenas sob a condição De acharem uma pessoa apta A receber e transmitir impressões Deixo daquele gênero Segundo as aptidões Que possua Quem possua? Ora Como não há nenhuma Que detenha No mesmo grau Todas as aptidões Resulta que umas Obtêm efeitos Que são impossíveis A outras Essa diversidade De aptidões Produz diferentes Variedades De médiums Então o professor Allan Kardec Aqui O que ele anotou? Essas anotações dele Aqui essas conclusões Do professor Que está em obras póstumas A conclusão é Não basta ser médium Para obter tudo Porque cada médium Tem uma predisposição Em particular E tem médium Inclusive Que não há afinidade Fluídica Perespírito A perespírito Que é só mesmo Através do Pensamento Subítem 38 Nem sempre É necessário A intervenção Da vontade Do médium Nem sempre A vontade é Eu vou sentar aqui Vou entrar em transe Vou respirar Eu quero A pessoa pode até querer Mas se não tiver Uma predisposição Para isso Não vai ter Ou se não tiver Espírito para se comunicar Também não vai ter Ou até mesmo Ele tem a predisposição Mas para aquela determinada Classe de espírito Ele não tem Afinidade fluídica Falando de perespírito E perespírito Então olha só Nem sempre é necessário A intervenção Da vontade do médium O espírito Que quer manifestar Se procura O indivíduo Apto Apto é o que? Essa condição Perespiritual A receber-lhe A impressão Que aí Essa é a impressão Dos fluidos E dele se serve Do médium Muitas vezes A sua revelia Então a gente vai ver Muito isso aqui Nos efeitos físicos E a gente também Vai ver No processo Das psicofonias Vou usar o termo aqui Da incorporação A revelia O médium nem quer E a coisa acontece Vocês estão entendendo Gente? Ou está difícil? Outras pessoas Ao contrário Conscientes De suas faculdades Podem provocar Certas manifestações Que é o que nós fazemos Em reuniões mediúnicas Daí Duas categorias De médiums Médiums Inconscientes Que é aquele que acontece A revelia dele E médiums Facultativos Que são aqueles Que vai para a reunião Mediúnica Que se concentra Entre que se predispõe Ao trabalho No primeiro caso Qual é o primeiro caso? A iniciativa É dois Espíritos No segundo caso Qual é O segundo caso? Facultativo É dois médiums É os médiums Que se predispõem Ao trabalho Vocês lembram sempre Daquela história Que a Titi A primeira reunião Mediúnica Que eu participei Não foi com espíritas Eu estava na casa espírita E fomos atender Uma família Que chegou E a tia Da menina Que estava Num processo De subjugação Incorporou Na hora que a gente Foi aplicar o passe E a tia E a tia Da menina Nem sabia Que era médium Essa foi a minha Primeira experiência Mediúnica Eu achei ótimo Porque do jeito Que eu sou desconfiada Ter ouvido Tudo aquilo Através de uma pessoa Que não conhecia Nada de espiritismo Era a primeira vez Que elas estavam entrando Em um centro espírita Cenas do próximo capítulo Então o nosso próximo estudo Nós iremos estudar O sub-item Trinta e nove E vamos entender Os médios Facultativos Agradecemos a Deus Nosso Pai A espiritualidade Amiga E até O nosso próximo encontro É perispírito A perispírito Perispírito Do médio Com o perispírito Do espírito Comunicante Tá bom? O fato de ser médio Não quer dizer Que todos os médios Terão a mesma Capacidade mediúnica E gente Quando você fala Em combinação fluídica Não pensa Em grau de evolução Pensa em Capacidade mediúnica Transmissão de pensamento Nós temos até Dificuldade de entender Se é nosso ou não Quando você se sente Obrigado a É um processo De subjulgação No caso do médio Disciplinado Estudado Ele pode sentir Toda a vontade De falar Mas é ele O responsável Pela comunicação Então ele pode Falar ou não O espírito superior E se o médio Não se moralizar Ele nem vem Porque eles não podem Falar por boca suja Não basta ser médio Para obter tudo Porque cada médio Tem uma predisposição Em particular E tem médios Inclusive Que não há afinidade Fluídica Perespírito A perespírito Que é só mesmo Através do Pensamento Vocês estão entendendo Gente? Já está difícil Tchau 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 Tchau